Abertura Estratégia em Choque Olá pessoal do Youtube, sejam bem vindos ao Estratégia em Choque. Eu sou o Marcelo e hoje eu trago pra vocês um jogo muito bacana chamado Kerbal Space Program. Ele meio que já dispensa apresentações, é um jogo já famoso aí, dentre o pessoal que curte esse estilo de jogo, de construção, de exploração e tudo mais Mas se você não conhece o jogo, vem comigo que hoje você vai passar a admirar mais esse tipo de jogo, tá? Eu sou um jogador experiente já de Kerbal, já possuo quase mil horas aí de jogo O maluco é brabo! O principal dessa série que nós vamos iniciar hoje é iniciar o modo carreira, tá? Tem aqui os outros dois modos, que é o modo sandbox, que é o modo de construção livre, você tem tudo liberado, tem dinheiro infinito, pode fazer o que quiser Tem o modo ciência, onde você não tem dinheiro e não tem reputação E o modo carreira, que é o que nós vamos começar hoje Vamos pegar um nome aqui, eu já deixei preparadinho aqui, vamos lá Vai ser o projeto conquista A dificuldade, se você é um jogador novo, eu não aconselho mexer Aconselho jogar no modo normal, não alterar nada Mas aqui como nós somos hardcore, vamos pro modo hard, por aí nós vamos fazer algumas alterações aqui Nós vamos manter a experiência dos Kerbal, tá? Vamos colocar aqui pros Kerbal subirem de nível imediatamente quando eles conseguirem experiência Nós vamos colocar aqui pras partes sofrerem pressão, pras partes sofrerem força G, tá? Pra elas descolarem quando passarem da força G limite, tá? E pros Kerbals também sofrerem força G Se você quer sinal para o controle, vamos habilitar a opção de plasma Plasma Blackout, que durante as reentradas em Kerbal nós vamos perder completamente a comunicação E vamos desabilitar as estações extras de comunicação Somente um ponto de Kerbal vai fornecer pra gente sinal Vamos voltar aqui no básico, vamos manter a rede de comunicação, é claro E como eu já disse, jogador experiente que se preza, começa do zero, tá? Então vamos começar com zero de dinheiro E a reputação, vamos começar também com menos mil Porque, sabe como é que é? A nossa agência espacial não tem reputação nenhuma Se começamos agora, ninguém confia na gente Então vamos lá, aceitar Projeto conquista, carreira Aceitar Projeto conquista, já deixei nossa bandeira pronta E... vamos lá Bom, o jogo inicia mostrando pra gente toda a nossa base Tá? O nosso querido aí, Dini Kerr, mandando as boas-vindas pra gente Beleza? Vamos dar uma passada rápida aqui, tá? Essa aqui é a pista de lançamento de aviões Tá? Esse aqui é o nosso launchpad, que é da onde nós vamos lançar nossos foguetes Esse aqui é o VAB, que é onde se constrói os foguetes Esse é o SPH, que é o Space Plane Hangar, que é da onde construímos os aviões Controle da missão, que é onde pega as missões pra gente poder angariar fundos, né? E reputação, que nossa reputação não tá nada boa E nosso dinheiro também não E nosso dinheiro também não Ciência também, estamos com zero pontos Tá? Estamos do zero mesmo Nosso tracking station, tá? Pra gente conseguir rastrear, né? Nossas naves e objetos Tá? Tá no espaço Temos aqui o Research and Development Que é o local onde fazemos as pesquisas Através da ciência nós fazemos as pesquisas Tá? O Complexo do Astronotas, que é um local meio esquecido no jogo Talvez eles deveriam dar um pouco mais de atenção E aqui o centro de administração Então vamos lá Pra começar, precisamos de missões Beleza? Dini Kerman aí, mostrando pra nós Temos quatro missões diferentes Vamos lá, a primeira missão aqui é conseguir Dados científicos de Kerman Tá? Vamos lá, vamos pegar essa missão E a segunda missão é lançar Sua primeira nave Ok Beleza? Vamos lá, sem mais delongas Vamos direto aqui pra A construção do foguete Dr. Vernon von Kerman É o nosso engenheiro-chefe aí Dando as boas-vindas pra gente Temos aqui as nossas duas missões Conseguir dados Científicos de Kerman E lançar a nossa primeira nave Ok? Basicamente Construção de um foguete Você precisa Da cabine Que é onde o piloto vai controlar Tá? Esse é o foguete mais básico possível Tá? E um foguete propulsor É ele que vai Te jogar pro alto Beleza? Um paraquedinha Olha lá Nosso dinheiro A gente conseguiu 2016 de dinheiro Só de aceitar as missões Porque quando você aceita a missão Você ganha dinheiro automaticamente E quando você completa a missão Você ganha mais dinheiro Que é o restante do contrato Tá? Vamos colocar aqui Ciência Vamos ver se a gente consegue colocar Não Custo 800 Vamos ver se eu consigo colocar aqui Eu vou dar uma diminuída aqui No combustível Pra Beleza Vamos colocar aqui Aqui é o nosso Thrust Limiter Que é É o limite de aceleração Do nosso foguete Vamos colocar ele aqui Na metade da aceleração Pra gente não ter um Um lançamento muito Muito pesado Outra parte importante também É aqui o O nosso staging Que é a nossa sequência de lançamento Então de baixo pra cima Tá? Primeiro aqui É o foguete E depois que a gente Apertar de novo A barra de espaço Abre o paraquedas Beleza? Vamos lá Vamos lançar aqui Vamos colocar um nomezinho aqui Primeira Salvar Salvar E lançar Beleza Estamos aqui com o nosso foguetinho Tá? De bedaya Todo animado Esperando aí o lançamento É... Eu fiz essas alterações aqui Pra ficar melhor Pra visualizar, tá? Mas no... O padrão O jogo ele vai Lançar Mostrar aqui pra você Essa nave ball Que é um dos... Uma do... Uma das coisas mais importantes Do jogo É saber Como funciona A nave ball Tá? E durante aí a série Vocês vão aprender Pode ter certeza Pra... Alterar essas opções aqui Você vem aqui em settings Você vem aqui em settings Neve ball Aqui você controla a escala dela O tamanho E aqui você controla A posição Vou deixar ela um pouco menor Vou deixar ela aqui com os... 90% Tá? Pra não atrapalhar a visão É... Aconselho também que vocês Deixem essa opção ativada Advanced Trickables Que é pra você ter mais informações Das peças durante a construção E você poder alterar Ela de uma maneira mais precisa Entendeu? Aceitou O Z aqui Não vai fazer diferença nenhuma Porque a gente tá mexendo E trabalhando aqui com O booster de combustível sólido Tá? É... Não vai fazer diferença nenhuma Porque o combustível sólido Depois que ele inicia a queima Ele não para mais Pra gente controlar a aceleração É... No Z e no X O Z acelera no máximo O X Diminui no mínimo Tá? O Shift Acelera devagar E o Control Você diminui a aceleração Não vai fazer diferença Porque a gente tá com combustível sólido Tá? Ativa aqui o SAS Clicando aqui Ou apertando a tecla T Tá? Qualquer um dos dois Antes de lançar Lembra que a gente tinha A missãozinha aqui De conseguir Dados científicos Então, vamos lá Ó Você clica aqui no material de ciência No Mr. Gu Tá? E observa Ele dá aqui algumas informações Sobre o material coletado Mantenha o experimento E Vamos sair aqui com O GBDAI Tá? Vamos coletar Esse material Como o GBDAI Ele é um piloto Ele não é um Um cientista Ele não pode restaurar Esses experimentos Vamos aproveitar que o GBDAI Tá aqui fora Dá um clique com o botão direito nele E faz um Relatório EVA Mantém Entra de novo O B aqui Bordia Tá? Esqueci de fazer aqui O experimento de Da tripulação Crew Report Mantém também Só de fazer isso aqui Nós já completamos Só de qualquer um desses aqui Se eu pegasse o Mr. Gu Se eu fizesse relatório de tripulação Se eu fizesse relatório EVA Qualquer um deles serviria pra Completar a primeira missão Beleza? Como eu fiz aqui Eu vou sair de novo Com o GBDAI E vou pegar Esses experimentos Que estão na nave E entrar de novo Porque agora Os experimentos Estão guardados Na cápsula E eu posso fazer O experimento de novo Assim que eu lançar O nosso A nossa nave Tá? É O básico Desse jogo É fazer ciência Vamos habilitar Aqui o nosso SAS E lançar Com a barra de espaço Vamos dar uma Viradinha aqui Lembra que eu diminui O nosso Trust Tá? Vou fazer um relatório Aqui ó Tá falando Que aqui foi feito Um relatório O ano Sobre as praias De Kirby Aguardar O paraquedas Avisando aqui Que ainda não tá Aí já posso Agora já Liberar o paraquedas Através da barra de espaço De novo Completamos A nossa missão De lançar Nossa primeira Nessa primeira nave Beleza? Através das setas De Maior e menor Você consegue Aumentar a velocidade Do jogo aí Abriu o paraquedas Tudo certo Vamos pousar Em segurança Na água E chegando na água Nós vamos pegar Alguns dados De ciência Porque como eu falei Ciência É um dos pontos Mais importantes Do jogo Só que Especificamente Nesse modo Que nós estamos Jogando O dinheiro É o mais importante Então sempre Vai atrás das missões Que dão mais dinheiro Porque a ciência Querendo ou não Você vai conseguir Dividir o outro O dinheiro É um pouco Mais complicado Vamos desabilitar Vamos desabilitar Aqui o SAS Para a nave Tombar Saí aqui Com o nosso Querido E o GBDAIA Vamos pegar Aqui Tudo que foi Colocado na cápsula De informação Beleza? Vamos fazer um relatório EVA de novo Com o GBDAIA Vamos entrar na cápsula E fazer mais um relatório De tripulação Olha lá Da água de Kirby Beleza? Tudo foi feito Vamos recuperar Olha aí O relatório Da nossa missão Isso aqui foi toda a ciência Que nós conseguimos Através desse lançamento 19 pontos de ciência Aqui são as partes Que nós recuperamos Conseguimos recuperar De volta a 1880 De fundos Tá? E o GBDAIA Ganhou um de experiência Ok Perceba que A gente já ficou Com uma quantidade Já Razoável Já de dinheiro 66 mil Já dá pra brincar Já Esses 19 pontos De ciência Agora nós vamos utilizar ele Na nossa pesquisa E desenvolvimento Aqui nós temos Toda a árvore De pesquisa do jogo Tem muita coisa O jogo é muito extenso Nesse sentido É muita coisa que É difícil saber Como se usa Se você já não tem Uma certa experiência No jogo Mas vamos lá Vamos liberar aqui Engenharia básica 101 Não vamos comprar As peças Se você Esse dinheirinho aqui Pode ser útil Essa 750 E a gente não vai usar A gente não vai usar Agora as antenas Não vai usar agora Isso aqui Então vamos só Comprar na hora Que for necessário E vamos liberar Aqui também Foguetes básicos Beleza? Sobrou nove pontos De ciência Não dá pra pesquisar Mais nada Vamos retornar Vamos lá Para pegar mais missões Completamos Já as duas Temos aqui Algumas missões De conduzir Experimentos Vamos lá Temos aqui Para testar Um Hammer No Launch Sight Que é no nosso Nosso ponto de decolagem De foguetes Então vamos pegar aqui O Hammer Para fazer o teste Qual dá mais dinheiro Vamos ver Os dois Tem o mesmo valor Vai dar pra fazer os dois É, dá pra fazer os dois Vamos lá Vou pegar aqui Vou pegar aqui O que acontece É só pra testar Esses dois foguetes O Hammer E o E o Flea O Flea é esse aqui Tá Então vamos pegar aqui O Hammer Vamos colocar aqui Os dois Vamos tirar Todo o combustível Beleza? Passar pra cá E lançar Como a gente tirou O combustível E é só pra testar A partir do momento Que apertarmos A barra de espaço Ele já vai Completar aqui Tá vendo? Ele já tá avisando Que os Você já pode fazer Já Tá vendo? Todos os requisitos Já foram cumpridos Apertou a barra de espaço Completou as duas missões Não precisa nem voar Tá? É no Launch Sight Então você não precisa nem voar Recupera Já ganhou mais um dinheiro Fácil aí Entendeu? Importante Nesse modo Vai lá 73 mil Vou pegar tudo aqui Aumentou um pouco mais Nossa reputação aí Vamos botar lá No controle da missão Esses experimentos aqui É melhor deixar pra depois Tá? Melhor deixar pra quando você tiver Liberado as partes Pra gente fazer os aviões Porque Não sei porquê Mas no jogo Você primeiro vai pro espaço E depois você constrói aviões Mas ok Aqui ó Testar o decoupler TR-18A Splashed down Splashed down Significa que você vai ter que tá dentro d'água E vamos pegar aqui o contrato De escapar da atmosfera Sempre você tem que voltar A construção Da sua nave Pro Pras missões que você vai fazer Então aqui a gente Tem que sair da atmosfera Tá? Já é possível Nós como já temos a ciência Pra sair da atmosfera Pode ficar tranquilo E testar o decoupler Na água Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Dois decoupler Um Dois Tá? Por que dois decoupler? Porque A gente não quer descer Muito pesado Vamos sair da atmosfera Beleza? E a gente não quer descer Muito pesado Se a gente descer Muito pesado A nave pode Virar Do lado ao contrário Pra cápsula Pra frente Você vira um míssel Na descida Ela já tem um formato aerodinâmico Pra manter Essa parte maior Pra baixo Ela é mais pesada Na parte de baixo Então ela vai sofrer Um arrasto aerodinâmico Maior embaixo E vai diminuir Sua velocidade Na atmosfera Então vamos lá Vamos pegar aqui Os tanques Vamos comprar primeiro Os tanques de combustível Líquido Tá? Vamos colocar aqui Oito tanques Beleza? Vamos liberar aqui O nosso motor Combustível líquido Ah Marcelo Como é que eu faço Pra saber Se minha nave Tá muito pesada Se o Se o O motor Que eu tô utilizando Vai ser o suficiente Pra ela sair do chão Bom Pra sair do chão É fácil saber Tá? É uma coisa bem básica Você vem aqui Nessa parte No No relatório da engenharia Tá? Aqui você vê a massa Tá vendo? Então a sua massa Tá marcada aqui Em toneladas Então Pra cada tonelada De De Massa Pra cada tonelada Que você tem No seu foguete Você precisa de Dez Kilo newtons De empuxo Essa é uma conta Bem por cima Assim Tá? Mas é o suficiente Pra você saber Se vai sair do chão Ou não Se você vai chegar Na onde você quer chegar Você precisaria De uma conta Muito mais complicada Que não é o objetivo Aqui Da série O objetivo Da série É a gente jogar No modo carreira hard No modo mais intuitivo Possível Tá bom? Então o que acontece? Vamos lá Como é que você sabe Qual que é o impulso Do motor? Você vem aqui no motor Coloca o mouse em cima Tá vendo aqui? Ele tá marcando aqui ASL ASL é uma sigla Pra ATC Level Que é no nível do mar Então no nível do mar Esse motor Ele tem 167 mil Kilo newtons De empuxo Tá? E no vácuo Ele tem 215 kilo newtons De empuxo Então no espaço Claro Ele é muito mais potente Do que Na atmosfera de Kerbin Então na atmosfera de Kerbin Ele tem 167 mil De empuxo Vamos lá Então se a gente tem Se pra cada tonelada A gente precisa de 10 kilo newtons Então a gente tem 7 toneladas Então a gente precisa de Pelo menos 70 kilo newtons Então esse motor aqui Ele já Fornece pra gente Mais que o dobro Do empuxo Pelo peso Que é o nosso famoso ITWR É a relação entre Peso E empuxo Beleza? Então aqui a gente já sabe Que ele vai subir Tá? Tá tudo aqui no esqueminha Pra separar Esse aqui é pra gente Completar a missão A gente só tem que Sair da atmosfera E depois retornar Tranquilamente aí E fazer a outra missão Dentro d'água Saída da atmosfera Salvar Vamos antes aqui Colocar mais alguns Experimentos Pra gente poder fazer Mais ciência, né? Vamos colocar aqui 2 Mr. Eagle Vamos comprar o termômetro Colocar 3 termômetros Modo de simetria radial Beleza? Se você quiser mudar Pro modo espelhado Você aperta o R Ele vai pro modo mirror E aí As peças vão ser colocadas De maneira espelhada Tipo assim, ó Se você apertar o R Ele vai pro modo de simetria radial E com a tecla X Você Altera ali a quantidade De peças que você quer colocar Se você segurar o Shift E apertar o X Ele retorna Vamos colocar só os 3 termômetros Aqui mesmo Vamos já conseguir ciência aqui Termômetro Ciência no Mr. Eagle Ok? Salvar E lançar Agora nós estamos trabalhando Com o motor líquido Então a aceleração A gente pode controlar A aceleração dele Como eu já tinha falado antes Então vamos lá Vamos colocar a aceleração No máximo Vamos ligar aqui o SAS Beleza? E o piloto automático Na SAS E vamos Fazer primeiro aqui Nosso relatório aqui De temperatura Para a gente não perder Esse termômetro Vamos sair aqui Com o GBDA E recolher Os dados O termômetro Volta a ficar funcional De novo Ok? Beleza? Estamos com os 3 termômetros Aí de volta E vamos lançar Aceleração no máximo SAS ligado E lancei Ok? Vamos dar uma leve inclinada aqui Para a gente não subir De linha reta Para a gente não ficar brigando Com a gravidade do planeta Fazer com que a gravidade do planeta Nos auxilie aí Na nossa curva orbital Apesar da gente não orbitar ainda Tá? Vamos fazer aqui Um experimento De temperatura Acima das praias Ok? Apertar a tecla M aqui A gente tem visão Por fora Vamos clicar Com o botão direito aqui Para ficar marcado Tá? Vamos lá 70 quilômetros É o objetivo Chegou em 70 quilômetros A gente já está Fora da atmosfera Que é uma das missões Então aí Já estamos fora da atmosfera Vamos cortar aqui O motor com o X Beleza? A gente já está Como eu desliguei o motor Eu estou na atmosfera ainda Tá vendo? O foguete está sofrendo ainda A ação da atmosfera Por isso que ele Perdeu o controle assim Mas não tem problema Ele vai subir até aquela altura Que ficou marcada Ele vai chegar até aqui E depois ele vai começar A cair de novo O objetivo é cair na água Tá certinho Vamos cair na água A gente já pode até Separar a peça Mesmo tendo combustível ainda Vamos separar já Barra de espaço Vamos pegar aqui Dados da atmosfera alta Beleza? E vamos pegar aqui Temperatura Da atmosfera alta Não vamos fazer o relatório De pessoal Vamos deixar de fazer o relatório De pessoal Quando sair da atmosfera Aí saímos da atmosfera Quando sair da atmosfera Você pode ver que Libera aqui o Space Center Então você pode voltar lá E pegar mais missões Pode fazer o que você quiser Então como aqui A gente vai subir E depois vai descer Vamos aproveitar Para fazer aqui o Mr. U Vamos fazer aqui Temperatura E vamos fazer o relatório De pessoal Ok? Vamos voltar lá rapidinho No Space Center Que nós completamos Uma missão Vamos ver se tem Alguma outra missão Que a gente pode Pegar aqui Para já fazer Na queda Vamos lá Controle da missão Não Não tem nada aqui não Que vai ajudar a gente agora Vamos pegar aqui Missão de orbitar Kirby Vamos voltar Lá na nossa Na nossa Tracking Station Dar dois cliques Aqui na saída De atmosfera Que é o nome da nave Olha lá Ela ainda está subindo Ainda Está subindo Vamos acelerar Vamos colocar o paraquedas Para baixo aqui Nosso staging aqui Nossa sequência De ativação Vamos colocar o paraquedas Para baixo Porque a gente vai ativar O paraquedas Antes da Antes do decoupler Só vamos desacoplar Só quando Estiver na água Para completar a missão Aqui de splashdown Está vendo Já está em Kirby Mas ainda não está Splashdown Quando a gente cair na água Esse requisito aqui Vai ficar verdinho também Vamos acelerar aqui Não esquece que Quando você está Na atmosfera A aceleração Ela Ela respeita A física do jogo Tá Então você vai estar Sofrendo quatro vezes mais Aí Vamos acelerar aqui Quatro vezes Acertar aqui Vamos entrando aqui Velocidade Ela vai ficar livre Para a gente Soltar o paraquedas E vamos pousar Tranquilamente Aí na água De Carol Você viu que Só De eu ter Esse pequeno peso Aqui embaixo Aqui do decoupler Já muda Completamente A aerodinâmica E ele Meio que desceu De lado Ele não desceu Com a parte pesada Para baixo O correto Era ele ter Se ajustado automaticamente A cápsula Ela se ajustaria Automaticamente Beleza Então Vamos ver D'água Como eu falei O requisito aqui Foi Foi feito E vamos apertar A barra de espaço Para Beleza Completei Vamos ainda Pegar aqui Alguns dados De ciência Do termômetro Vamos sair Pegar Os dados Porque ele está ocupado Os outros Três termômetros Estão com dados Vou entrar novamente E Logar a temperatura Aí Temperatura Das águas De Kerbin Manter os experimentos E recuperar Bom pessoal Para o primeiro episódio Eu acho que já está bacana Já está de bom tamanho Até a próxima pessoal Obrigado Dá aquele clique No like Se quiser Dá uma comentada Dá sugestões Fica à vontade Beleza Dá uma divulgada No canal Que é novo E até a próxima Falou Tchau Tchau